A rodada 16 da Série B vai começar com um gostinho especial. A vantagem dos pontos corridos é essa. Hora e outra aparecem jogos muito decisivos, dando assim mais emoção ainda na competição. E nessa quinta-feira não vai ser diferente. Nós teremos em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 20h, o duelo entre o Vila Nova contra o Santos. Somente o líder Santos contra o vice-líder Vila Nova. Um jogo muito especial para as torcidas, principalmente a torcida do Vila, que, por exemplo, você que é de Goiânia e quer ir lá assistir o jogo, você já não consegue mais, porque os ingressos já se encerraram. Todos os ingressos foram vendidos, expectativas a mil. A torcida do Vila Nova conta com a energia positiva para poder vencer esse jogo contra o Santos e, quem sabe, se tornar líder na rodada 16 da Série B. E o Santos quer continuar esse momento de ascensão na competição. Vamos ver um pouquinho aqui juntos, tanto a tabela de classificação, até onde eles podem ir, se isolarem nessa liderança. Vamos dar uma olhada também como os times vão entrar em campo, ou melhor, a provável escalação das equipes para esse jogo. Então vamos juntos aqui falar um pouquinho mais desse jogo. Antes disso, deixe aí a sua curtida no nosso canal, se inscreva no canal também e também não deixem de ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Começando aqui então pela tabela de classificação, nós temos aqui o Santos em primeiro lugar na Série B com 28 pontos. E olha só, o Santos tem o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa da Série B. E o Vila Nova tem 27 pontos, é o segundo colocado aí da Série B, com 19 gols marcados e 16 gols sofridos. E o que vale nós mostrarmos aqui nesse vídeo é a força do Vila Nova dentro de casa. Se nós pegarmos aí, por exemplo, as últimas 24 partidas do Vila, se eu não me engano, o time do Vila tem apenas duas derrotas dentro do Uoba. Então assim, muito forte dentro de casa, sempre vem fazendo aí valer o seu mando de campo independente da fase do time. Tanto que se nós formos olhar aqui, por exemplo, dentro de casa, o time do Vila Nova é o melhor colocado da Série B com 22 pontos assinalados. Ele tem ali sete vitórias, um empate e nenhuma derrota. Aí o Santos como visitante. Vamos dar uma olhada como que é o Santos quando visita os seus adversários. O Santos está ali na quinta colocação como um visitante cruel, vamos dizer assim. O Santos conseguiu ali três vitórias, um empate e quatro derrotas. Então não é um visitante assim tão perigoso. Mas você sabe qual que é a realidade? O que eu percebo é que o Santos tem muita dificuldade quando o time não joga naquele formato de entregar a bola para o Santos e deixar o Santos fazer o jogo. É o que acontece bastante, né? A maioria das vezes, o Santos, pela força, pela história do Santos, toda vez que o Santos entra nas partidas aí, você vê muito esse cenário dos adversários entregar a bola para o time do Santos e deixar o Santos construir o jogo. Então por isso que nós vemos aí a campanha do Santos fora de casa não é aquela baita campanha. Porque acontece que dentro de casa, muitas das vezes, o time não deixa o Santos fazer o seu jogo. É aquele jogo à vontade, fazendo aquela blitz, subindo as linhas. Pelo contrário, né? Os times saem para o jogo e aí é quando coloca, principalmente ali, a volância do Santos, galera que está na frente da área ali, em dificuldades, jogando nas costas ali do time. E o Vila, como será que o Vila vai para esse jogo? O Vila costuma, né, jogar com a linha mais alta, principalmente, né, pós-chegada aí do Luizinho Lopes ao time do Vila. Ele joga ali com as linhas altas e vem funcionando. Tanto que se nós pegarmos aí o recorte, né, dos últimos cinco jogos aí, o time do Vila e o Santos estão empatados com 13 pontos. Então, de 15 pontos, né, que em jogo ali, ambos fizeram ali 13 pontos. Então, é um estilo de jogo que vem funcionando no time do Vila. É o time do Vila que deve, inclusive, fazer algo interessante, na minha opinião, que é possivelmente repetir a escalação. Então, nós vamos dar uma olhada aqui na escalação do time. Antes disso, né, ver aqui como é que está a fase atual dos times. O que eu falei para vocês, os últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empaque e o Santos da mesma forma. O Santos, inclusive, né, o Santos tem um fator positivo aqui. Das últimas cinco rodadas, o time do Santos não tomou gol em nenhuma delas, né, pessoal? Então, é jogo muito bom, né? É um jogo muito bom aí entre as duas equipes. É a atual, as atuais melhores equipes aí da competição. Agora, então, vamos para as prováveis escalação. Gosto de começar pelo time visitante, né? Dando honra aí ao visitante, ao Santos, né? O Santos que tem a volta do centroavante Júlio Furch. Quem estava cumprindo, né, essa tarefa ali era o William Bigode. Então, com a volta do Júlio Furch, o time deve começar da seguinte forma. O Razão no gol, o JP Sherman na direita. Por quê? Porque o Aderlan, né, se lesionou no último jogo. Na zaga, o Gil, o Jair e na lateral esquerda o Escobar. Eu gosto muito do Escobar. E na volância, João Schmidt e Diego Pituca. O Serginho Marigá vai fazer a criação do time. E no ataque ali, Otero, Guilherme e Furch. Uma trinca aí de ataque aí. Um sistema 4-3-3. Hora ou outra, o Otero aí fazendo o meio de campo também. Variando no decorrer da partida. Dependendo, né, do formato que o time adversário, né, se encontra ali no desenvolver do jogo. O time do Vila, conforme eu falei pra vocês, deve repetir a escalação com o Denis Júnior aqui no gol. O Elias na direita. Quinteiro e Gêmeos atrás. Na esquerda, o Juan. Uma curiosidade é que o Juan, né, foi revelado pelo time do Santos. Então vai reencontrar, quem sabe, uma lei do ex, né? No meio campo, deve vir de Ralf e Cristiano. Apesar de que o Arilson. Arilson entrou muito bem na sua estreia como jogador do Vila. Você lembra quem é o Arilson? O Arilson subiu, né, com o time do Cristiúma na Série B 2023. Já no meio campo, tem uma dúvida também se é o João Lucas ou é o Luciano Naninho, né? Parte da torcida aí pede para o Naninho começar a titular. No ataque, a trinca aí ofensiva do Vila já conhecida, que é o Alisson Juan Cristian. E como referência, o Henrique Almeida. Que vive, sim, uma grande fase com gols decisivos. Inclusive, gols nos acréscimos, né? O Henrique Almeida tem aí uma lista de gols aí que ele resolveu para o time do Vila Nova nessa Série B. O homem tá com a estrela, ele tá iluminado. Então, pessoal, vai ser um jogaço, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, onde que cada um deles podem chegar caso vença esse jogo. O time do Santos, caso vença esse jogo, ele pode chegar ali a 31 pontos. E o Vila Nova pode chegar até 30 pontos em caso de vitória. Em caso de empate, o Santos fica com 29 e o Vila 28. A importância é o quê? É distoar, né? Eles começarem a ganhar vantagem dos times que estão atrás. Principalmente do quinto colocado ali. Sempre os times vão olhando ali onde tá o quinto colocado ali, quantos pontos. E eu vencendo aqui, eu consigo distanciar quantos. E tem a questão de quê? Eles abrem a rodada, tá, pessoal? Então, a rodada 16 abre com esse jogão entre o líder e o vice-líder. Então, vai ter toda uma rodada ainda de jogos. Teremos aí mais nove jogos ainda no decorrer da rodada. Mas esse jogo aí é o jogo que abre essa rodada 16. E é um jogo que vale aí muito a pena a gente estar acompanhando. E na sua opinião, quem vence esse duelo? O Vila Nova coloca em prática ali toda a sua força dentro do OBA? Ou o Santos? O Santos vai conseguir vencer aí fora de casa. Deixem aí a sua opinião nos comentários. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Não deixem, né, de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E também compartilhar o nosso conteúdo pra geral. Combinado? Tamo junto, então. Até a próxima.